. 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 A gente vai perguntar se é um quédulo dele, tá tudo com o momento em dia. A gente vai perguntar se você quiser. 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 Você vai perguntar se você quiser. A gente 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 vai perguntar se você quiser. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?